Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês, gente linda? Espero muito, muito que sim! Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, é o vídeo em especial para o dia dos namorados. Sim, hoje a gente vai fazer um jantar aqui bem gostoso, com prato principal, bebida e sobremesa. Dessa vez eu não vou estipular valores, entendeu? Está muito difícil em relação aos preços e tudo mais praticado na cidade. No ano passado teve um jantar bem bacana, inspirado num desafio de valor. Mas esse ano eu vou fazer diferente. E daí eu quero fazer uma mesa posta aqui bem bonita também para a gente jantar. E dividir isso tudo com vocês, para vocês se inspirarem, gente, nessa data tão bonita. A data mais romântica do ano, que a gente precisa sim comemorar, tirar um tempo para os nossos maridos, namorados, noivos, enfim, gente, aproveitar essa data tão especial também. Então eu espero de verdade inspirar vocês a fazer o simples, mas com muito amor e carinho aí para o seu querido, né, gente? Então é isso, já te convido a assistir esse vídeo até o final, a chegar deixando o seu like. E se não for inscrita, já aproveita para se inscrever, fazer parte do canal da família. E vamos embora lá para mais um vídeo aqui no canal, tá bom, gente? Vem comigo. Então, gente, já estou pronta aqui. Eu vou dar uma saídinha. Eu vou até um hortifruti. Eu acho que no supermercado também, porque eu preciso comprar algumas coisas para complementar o que eu já tenho aqui em casa. E servir aqui o nosso cardápio, né? Aí já estou aqui em posse da minha máscara. Lá no carro eu tenho luva. E aqui na bolsa penduradinha, gente, eu já tenho álcool em gel. Eu estou usando azul, mas eu tenho desse aqui, rosinha, lá da Balacobaco, que é uma graça também. Ou seja, gente, vou tentar levar vocês comigo, mas eu não prometo filmar, porque eu evito de pegar a câmera e tudo mais, com todos esses cuidados para não se contaminar nesse momento que a gente está vivendo. Triste, mas está acontecendo, né? E aí, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho duas crianças aqui comigo, fazendo todo esse barulho aqui no fundo. Eu vou deixar eles lá na casa da minha mãe também, para poder cozinhar e gravar para vocês. Quero passar na loja de festa aqui, para ver se tem balão, alguma coisa, para a gente decorar aqui a nossa mesa, a nossa sala. E aí eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom, gente? Então, ó, o cardápio vai ser bem bacana. A decoração também. E eu tenho certeza que o jantar vocês vão gostar e vão se inspirar também. Então, vambora lá. Já estou aqui em casa, gente, graças a Deus. Deixa eu mostrar para vocês tudo que eu trouxe. Vai ter presente, sim, olha só, gente, para ele. Ah, eu mostrei só nos stories lá do Instagram, em tempo real, né? Hoje é sábado, eu estou gravando sábado. Esse vídeo vai amanhã para vocês, no domingo, se tudo der certo. É presente para o Beto, gente. Ela Plata. Sim, está presente aqui mais uma vez nessa data tão especial. São pratas de alta qualidade, que eu adoro. Todas as minhas pratas são da Flávia, nem é da Ela Plata. Gente, eu não tinha o costume de usar prata. E depois que eu conheci esse fornecedor aqui, eu me encantei por prata. Tudo que eu tenho de pratos colares, aquelas gargantilhas, são da Ela Plata. Ela é daqui da minha cidade, mas envia para todo o Brasil. Fora que a Flávia, gente, tem aquele atendimento, sabe? Que dá gosto de ser atendida por ela. Então, gente, está aí a indicação para vocês. Vocês vão ficar sabendo na hora o que tem aqui dentro para o Beto. Aí passei na loja, só alegria aqui. Foi baratinho esses balões. Não tinha muita opção, não tinha nenhum com escrita e tudo mais. Aí eu comprei esses dois aqui, que foi R$1,90 cada um. E comprei esses pequenininhos aqui emborrachado também, para a gente botar, sei lá, na mesa. Mas eu não sei ainda o que a gente vai fazer, não. Nem sei o que a gente vai usar de mesa posta, que eu não comprei nada. Mas a gente vai improvisar com o que temos, porque é essa época, gente. É época de improvisar com o que a gente tem e evitar sair, né? Aí estamos aqui agora. Olha só o que eu encontrei lá. Eu não tenho aqui em casa essas taças gigantes para vinho. Eu tenho um vinho aqui em casa, vou servir hoje. Aí eu comprei duas taças para a gente servir. Fazer uma mesa posta bem bonita, gente. Olha que graça. Paguei R$16,00. Achei muito barato e de qualidade. Aí trouxe aqui para o nosso caldo, o nosso risoto. Não contei para vocês, né? O prato vai ser risoto. Vamos fazer um risoto de camarão. Eu tenho um camarão aqui em casa congelado, que sobrou do aniversário do Beto. Então eu vou aproveitar, né? Economizar. Então eu vou usar alho poró, que a gente adora. Aí aqui tem salsinha e cebolinha. Trouxe um brócolis porque estava lindo. Olha só. Lindo, lindo, né? A gente adora brócolis. Aí aqui eu trouxe tomate, cebola roxa, abobrinha, cenoura para fazer o caldo. Trouxe também, gente, essa pimentinha aqui. Só trouxe três porque eu não conhecia que pimenta é essa. Eu perguntei a pimenta de bode. Ele falou, não sei, mas essa daqui é a que não arde. Falei, ah, então é aquela que dá aquele super sabor, né? Aí eu trouxe três para a gente experimentar. Se eu gostar, eu vou buscar mais. Conta aí se vocês sabem para mim, gente, que pimenta é essa? Qual que é o nome dessa pimentinha verde? E qual que é a melhor pimenta para a gente usar na comida, assim? A pimenta mesmo, sabe? A gente amassar com alhinho, enfim. Aí aqui abobrinha, já mostrei. Aqui tem vagem também. Alho, eu trouxe mais duas cabeças aqui para a gente amassar. Ah, o que eu tenho ali já está batido. Então, para ficar mais saboroso, aquele alho na hora, trouxe dois aqui para a gente não perder. Trouxe esse pacote de uva aqui, essa uva rosada sem caroço. E trouxe também duas caixinhas de morango que está na geladeira. Coloquei lá, porque é para a nossa sobremesa, a uva e o morango. E o morango dá aquela aguinha rapidamente, né? Ainda mais que está quente por aqui. Aí eu coloquei lá, daqui a pouco, quando eu for higienizar, só passei um paninho com álcool na bandeja e coloquei lá. Quando eu for higienizar a fruta, eu trago para a pia. Aí aqui, gente, trouxe um vinho branco seco para o risoto. O que tem que ser seco, né? E branco. Aí eu trouxe esse aqui, que estava mais em conta, o galeoto. Acho que é bom, né? Eu já provei o galeoto tinto, o branco não. Mas eu acho que para cozinhar esse aqui está 10, né? Assim, mais em conta. Estava 18 reais. Aí trouxe... Deu branco? Leite moça, gente. Esse aqui é o leite moça original. Leite condensado. Trouxe creme de leite. Isso aqui é para a nossa sobremesa. Aí trouxe também uma manteiga gostosa. Uma manteiga de qualidade para o risoto. Eu acho que faz toda a diferença. Aí eu trouxe essa daqui, presidente. Trouxe um caldo de legumes. Não sei se a gente vai precisar para dar mais sabor, sabe? Aí eu trouxe também esse aqui da Sazon. Estava 1,99. E pedi para ralar 150 gramas. Aqui tem 160 gramas de queijo parmesão que eles têm lá. Olha só. Já vem raladinho. Já adianta aqui nossos processos, né? Aí é isso, gente. O que eu vou fazer agora? Vou borrifar aqui a minha misturinha para poder higienizar. No que eu não posso lavar. E no que eu posso lavar, a gente já... Olha, meu borrifador já está ruim. Agora está saindo. A gente já vem higienizando aqui na pia para poder preparar nosso almoço. Vamos lá? Almoço não, né? Nosso jantar. Bora lá, gente. Enfim, gente. Tudo pronto por aqui. Essa parte aqui eu já até enxaguei. Aqui está com um produtinho para desinfectar. E daqui a pouquinho dá o horário de escorrer. Eu aproveitei os potes, né? Para botar o brócolis. Esse aqui eu já escorri. A verdura ali também. A salsinha, cebolinha, alho poró. Está tudo limpinho. Tudo higienizado. Lavei as taças para logo mais a gente vir aqui para a cozinha, cozinhar juntos, né? E aí, gente? Sobremesa vai ser um bombom de travessa. Acho que eu já falei para vocês, né? Com uva, morangos, leite condensado e, na verdade, brigadeiro, né? A gente vai fazer juntos. Eu vou passar aqui, fazer o passo a passo com vocês de toda a receita. É importante a gente fazer uma receita rápida. Prepara o sede rápido na hora, entendeu? Por quê, gente? Porque a gente também precisa cuidar um pouquinho da gente também, né? Então, enquanto isso aqui está terminando, enxugando e tudo mais, eu vou lá em cima no meu quarto, eu vou cuidar um pouquinho de mim, vou fazer uma hidratação no cabelo, vou secar meu cabelo e aí depois a gente volta para cozinhar. Por isso eu escolhi um prato bem prático para a gente fazer rapidinho para que nesse dia a gente consiga, né? No decorrer, na correria, na verdade, do dia a dia, cuidar da gente. Além de servir uma comida gostosa também. E é isso, gente. Daqui a pouquinho eu volto aqui para a gente cozinhar juntos, tá bom? Cá estou eu aqui de volta. Já fiz uma hidratação no cabelo e eu estou esperando ele dar aquela secadinha para a gente finalizar. E aí também, olha, dei um jeitinho aqui, gente. Em minhas unhas. Deixa eu focar aqui para vocês. Olha só, ficou assim. Na verdade, eu aproveitei, tá? Peguei o mesmo esmalte e passei por cima. Só isso. Mas já acabei me arrependendo, sabe por quê? Porque olha só, eu esqueci que meu camarão está congelado e com casca. Coloquei água ali para descongelar, vai descongelar rapidinho. Mas tirar a casca vai acabar borrando aqui a minha unha. O que eu vou... Borrando não, manchando, né? O que eu vou fazer, gente? Eu vou processar aqui a cenoura, a cebola com alho poró e a pimentinha e alho. Vou fazer tudo aqui no processador. Já deixar o nosso tempero pronto para refogar o arroz. E aqui, olha, eu separei alguns talinhos assim, alguns cortes do alho poró. Separei uma pimentinha aqui também. Vou tirar só esse galinho aqui. Separei um alho. A gente vai cortar o meio e vou tirar daqui o que a gente vai usar. Vou usar só uma cabeça, tá? Não vou usar as duas não, que é muita coisa. Uma cenoura, uma abobrinha que eu vou usar só a metade e a cebola para fazer o caldo de legumes. Mas aí eu estou pensando em fazer um caldo de legumes e de repente aproveitar a casca e a cabeça do camarão para dar mais sabor ainda esse caldo. Se um caldo diferenciado aí, né? Acho que vai ficar gostoso. Aí eu vou picar também, vou colocar os talos que vai sobrar tudo aqui para fazer o nosso caldo. Que é o caldo que dá sabor ao risoto, né? Então vamos embora lá. Vou fazer essa parte aqui agora, gente, que a gente adianta o processo, né? Eu acho que a gente quer isso, né? Nos dias de hoje, né? É praticidade, gente. Então está tudo pronto aqui. Esse tempero maravilhoso. Imagina só o sabor que isso aqui vai dar, né? Numa comida. A única coisa que eu vou fazer separado e picando, porque eu não gosto de processar, é o tomate. Mas aqui para mim já está bom. Vou reservar. Seguimos, gente, por aqui nos preparos. O camarão, para cada xícara de arroz, pede para colocar 200 gramas de camarão. Aí eu vou zerar minha balança aqui, ó, com um prato igualzinho. Aqui são as cascas. Reservei só um pouco. E agora eu vou ligar para a gente pesar nosso camarão. Ou seja, tem 300 gramas de camarão. Então tem mais um pouquinho, mas como a gente gosta bastante de camarão, está bom. Aí eu vou temperar aqui agora, gente, com suco de meio limão. Esse aqui está bastante caldoso, né? Vou colocar sal e pimenta. Aqui, gente, eu já piquei todos os legumes, né? De forma assim, ó, grosseira. E o caldo eu já vou fazer agora. Já vou colocar para ferver com vocês. Vou guardar essa parte aqui. A gente vai fazer o nosso caldo e a nossa sobremesa já já. Peguei essa panela aqui, que é uma das maiores que eu tenho, para a gente fazer um caldo aí bem legal. Aí, gente, vou colocar todos esses legumes aqui. Vou tirar do fogão, para não ter chance de sujar meu fogão até limpinho. E vou colocar aqui, não sujei, mas pinguei, né? Mas tudo bem que é água. Uns dois litros de água, vou colocar mais um pouquinho. Não, acho que está bom, gente, essa quantidade. É porque a panela é bem espaçosa. E vou colocar também de sal aqui, esse caldo de legume. Para ele dar um sabor também. Vou usar só um sachê. Eu não gosto muito desses temperos industrializados, não. Porque aqui a gente já tem o camarão, a gente tem todos os legumes. Mas só para dar um sabor aí diferenciado ao nosso caldo. Se precisar, vou provando, eu coloco mais sal. Mas eu vou deixar agora ferver. Para a gente ver como é que vai ficar o nosso caldo aqui de legumes. Olha que bonito que fica, hein? Vocês não estão vendo direito, né? Acho que assim agora ficou melhor. Olha, seguimos aonde? Na nossa sobremesa, gente. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de uma caixinha de leite condensado. E três colheres de sopa de leite em pó. Aí eu vou colocar agora meia caixinha do creme de leite. Vou usar meia agora e meia quando eu desligar o fogo, né? Esse aqui também é bem grossinho, olha. Sobrou meia aqui agora. Vou levar aqui agora no fogo, gente, baixinho. O caldo do risoto, você não precisa deixar o fogo tão baixo não, tá? O fogo pode ser aí mais para o alto. Aí eu vou mexer agora aqui, ó. Fazer aquele brigadeiro. Quando começar a desgrudar da panela, vou desligar. E aí acrescentar outra meia caixinha de creme de leite. Aí eu vou usar a parte branca. Depois na parte, para a gente fazer a parte de chocolate, eu vou acrescentar 100 gramas de chocolate aqui. voltar para o fogo e mexer. Vou mostrando para vocês. Primeiro vamos fazer essa parte aqui, ó. Falei com vocês que eu não queria sujar meu fogão. Tá aí, um fogão sujo, gente. Ficou assim, ó. Brigadeiro mole. Já desliguei o fogo. Aí eu vou pegar aqui, ó, a outra metade da caixinha do creme de leite. Vou misturar. Daí a gente já vai tirar daqui a primeira parte da nossa sobremesa. Misturar aqui, ó, para ficar bem homogêneo. Eu não tenho aquelas tacinhas de sobremesa, então eu improvisei. Eu forrei aqui, ó, a lateral da minha taça com morango de duas taças e mais um extra. Aí eu vou colocar aqui no fundinho, gente, no meio, esse creme. Não pode deixar sujar as bordas. Se sujar, você pega um baranapo e vai limpando, né, para ficar bonito, gente, a montagem. Se você quiser pegar uma colher menor também, eu acho que fica mais fácil, com certeza. Aí, olha só, agora a gente vai cobrir aqui o nosso morango. É bom usar a uva verde. A minha uva é aquela rosada, mas também vai ficar bom, gente. A gente tem que improvisar e adequando aí a nossa receita com o que a gente tem, não é mesmo? Aí eu vou fazer uma aqui, ó, para as crianças também quando chegar, né, eles têm que experimentar. Então a gente faz um para eles. E agora aqui, com o que sobrou, o que a gente vai fazer? Vou chegar aqui, ó, bem para a lateral, para aparecer na montagem da nossa sobremesa. A gente vai colocar nessa parte que sobrou o chocolate, que eu também já... É pena que essa taça aqui não dá para ver direito, gente, a montagem. Mas a gente vai colocar agora o chocolate aqui. Eu já pesei, vou ligar o fogo de novo. Tem 100 gramas, deixa eu pegar. Coloquei aqui, olha, gente, o chocolate. Aí eu estou mexendo para poder dissolver. Fica bom assim. Tenho feito ganache assim, ó, direto no fogo, gente. Vocês me ensinaram e eu não quero outra vida. A gente vai derreter aqui quando tiver no ponto baixo para vocês. Aí eu já vou aqui, ó, soltando as minhas uvas, gente, para ir decorando. É sempre bom você ir preenchendo assim, ó, pelas laterais. Pena que essa taça, ela tem esses detalhezinhos, daí não aparece muito. Mas se for naquelas próprias para a sobremesa, fica lindo. Já está pronto aqui, ó, a parte escura, né, o chocolate. E agora a gente vai fazer o mesmo processo aqui, ó. Lembrando sempre de limpar a borda. Caso a gente venha sujar. Olha que delícia. Acabei de provar o branco e está do ponto que eu gosto, sabe? Não usar a lata de leite condensado toda não deixa extremamente doce. E aí fica perfeito. Nossa, ia ficar lindo se é numa outra taça, gente. Sobremesas prontas por aqui. Olha, gente, que topzera. Que lindo que fica. Imagina só na outra taça. Essa parte branca, né, que está indo. A parte preta já ganhou a consistência. Fica lindo, super charmoso. Aí aparece a uvinha verde. Fica bem bacana. Mas assim eu gostei. Está ótimo, está bonito, está gostoso. Agora é hora de usar a criatividade, né? A gente pode tirar o talinho do morango fechadinho assim, gente. Acho que é, né? Fica bom. Ficou muito simples. Acho que foi diferente, está bom. Vou botar aqui para a Manu e para o Miguel. Olha que delícia. Gente, deixa eu contar para vocês que só o meu caldo já está cheirando. A casa inteira, perfumando, sabe? Abrindo o paladar. Aí aqui, gente, eu peguei esses são de balões. Eu vou tirar esse arranjo. Eu já vou dar um jeitinho, né? Mas a posta, né? Porque aí já me adianta. Depois é só escovar o cabelo. Ó, que está molhado ainda. Eu sempre deixo secar. Aí, gente, o que eu vou fazer aqui? Pensei em usar, né? Esse joguinho aqui. Eles são velas. Esse aqui, o que vocês acham? Então, hein? Esse. Ou então, o trilho também, né? Que é super diferente. Não sei. Acho que eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Ai, o trilho ficou lindo, hein? Espera aí que eu já volto. Por enquanto, está ganhando o jogo. Então, a gente vai montar aqui com o jogo. E vou usar, gente, os pratos. Eu dei outro jeitinho na unha aqui. Mas não rende, não. Porque eu estou aproveitando os maus. É branco. Por quê? Porque eu vou usar o guardanapo vermelho. Então, daí, eu vou... Deixa eu pegar outro guardanapo aqui. Eu queria ficar meio amarrotadinho. Eu vou pegar um passadinho. Olha, eu tenho esse. Mas eu acho que vai ficar muito vermelho, né? É, talvez eu troque o guardanapo. Deixa eu ver o que eu tenho ali. E aí, aqui a gente tem as taças. Olha só, vou usar essa taça maravilhosa aqui. Agora a gente vai ver. O trilho ia ficar legal, porque eu poderia colocar as taças. Olha só, de vinho e água. E aí, aqui a gente vai ver. Tcharam! Temos aqui a nossa mesinha para o jantar de hoje. Olha só, tive dificuldade com os balões. Aí, o pessoal do Instagram me ajudou. Eu não sabia como encher. Tinha que enfiar um canudo. Tem uma válvula ali. Mas já resolvi. E aí, eu deixei ali, ó. Foi o melhor lugar, porque logo de frente. Olha só, ficou bonitinho. Coloquei o arranjo dourado para combinar também com a decoração. Aí, olha, já queimei a bundinha da vela e coloquei ali, né? Aí, ficou assim, gente, os corações aqui. O que vocês acharam, hein? Achei que ficou lindo esse guardanapo aqui com prato. Usei o garfo dourado, o garfo e a faca. E agora é só esperar, né? Anoitecer para a gente preparar o nosso prato principal. Enquanto isso, eu vou subir, dar um jeitinho no meu cabelo e volto aqui para a gente cozinhar. Vai me contando aí o que vocês acharam, hein? Pronto, gente. Já estou pronta. Desci agora. Coloquei aqui, ó, um vestidinho. O Beto já chegou também, ele já viu a mesa, mas ele ainda não viu o presente. Daí, ele subiu para tomar banho. É bom que ele me ajuda agora aqui na cozinha, né? A preparar o risoto. Para finalizar, na verdade, o risoto, porque já está tudo pronto para a gente servir e jantar. Aí, agora a gente vai filmar aqui para vocês a preparação do prato principal, tá bom? E olha quem acabou de descer aqui de banho tomado. Está preparado para jantar comigo hoje? O que você achou da mesa? Bonito. Simples, mas com muito carinho na correria, né? De última hora aí, para inspirar todo mundo. Olha a taça linda que eu comprei, linda, né? Gigantesca. Linda, né? Vamos lá preparar o nosso risoto? Claro. Também acho que eu já cozinhei demais por hoje, né? Chegou aqui o nosso MasterChef. Você já fez risoto alguma vez na vida? Nunca, né? Não, gente. Passei para ele aqui o passo a passo. Ele vai colocar ali, ó, uma colher de sopa de manteiga. Aí, agora, olha, já vai acrescentar aqui o camarão para poder selar, entendeu? Deu quatro minutinhos e é o tempo do camarão. Aí, ele vai selar aqui dos dois lados até ele ficar rosinha, sabe? E aí, a gente vai reservar esse camarão e seguir com o nosso risoto. A gente já coou o caldo também, ó. O Beto coou e colocou ali naquela jarra o caldo. Seguimos aqui no nosso risoto, gente. O Beto colocou mais um pouquinho de manteiga. Olha lá, fez aquele caldinho. E agora, ele vai colocar ali, ó, aquele tempero. A metade, né? Para ficar bem gostoso. Mas, gente, o risoto, ele não pode ser só de camarão. Eu escolhi um prato, assim, que a gente faz em 15 minutos e aí já come. Ó, a gente está aqui, ó, tomando já um vinhozinho, enfim, batendo um papo. E você pode fazer o risoto só de alho poró, que é uma delícia. Você corta o alho poró agora, na hora de refogar. Você pode fazer o risoto de frango também, fica legal. Só de legumes para os veganos. É uma opção aí. O que importa do risoto, gente, é o caldo. O caldo saboroso. De bacalhau, é. Fica de carne seca. O Beto está dando as dicas aí. É o que dá o toque do seu prato, entendeu? Então, agora a gente vai refogar aquilo ali até a cebola ficar translúcida. Subir aqueles aromas. E aí eu mostro para vocês. E aqui a gente já vai acrescentar o tomate, gente. Porque a gente gosta do tempero, né? Mais para o cruzinho ali, com aquela crocância mantendo. Ainda vai cozinhar muito. Então a gente vai colocar o tomate. Ele já vai soltar uma água. Ele vai também incorporar os sabores. E aí fica bem gostoso. Vamos deixar esse tomate murchar bem para a gente vir com o nosso arroz. Mas, olha, a gente acha que o tomate também já está no ponto. Aí o Beto vai acrescentar. Agora a gente colocou um pouco mais de uma xícara. Botamos uma xícara e um pouco menos de meia, entendeu? Aí agora a gente vai fritar esse arroz ali por uns dois minutinhos. E eu vou passando aqui os passos, né? Com vocês. Mas olha, a gente já está cheirando aqui essa cozinha. E o Beto já chegou falando, nossa, que cheiro é esse? Só do caldo de legumes. O risoto, então, vai ficar melhor ainda, né? Que delícia, gente. Agora a gente vai acrescentar uma xícara de vinho branco seco, né? Aí, assim, se você falar, Mari, mas aqui em casa a gente não consome bebida alcoólica. Gente, o vinho, ele evapora todo o álcool. E só fica ali mesmo o sabor, né? Que é de uva e tudo mais. Então tem que ser o vinho seco, porque ele não tem açúcar. Cheirinho bom. Cheirinho bom, né? E aí não se preocupe que não vai ficar nada alcoólica a nossa comida, tá? Vai evaporar ali agora por uns três minutinhos e já não tem álcool nenhum. E a gente vai dar sequência aí no nosso risoto. Já evaporou aqui o nosso vinho. Agora o Beto vem com uma colher, olha, generosa também de manteiga. E aí ele vai mexer. E depois desse passo aqui, gente, é acrescentar o caldo. Sem parar de mexer, né? O risoto, você não pode parar de mexer, porque ele tem que soltar aquele amido. E a gente provou depois do vinho e a gente notou que o vinho deu a acidez que o risoto precisa. Logo eu notei que ficou bem ácido. E agora com o caldo vai, né? Vai colocando, amor, até o arroz cozinhar. Não tem, o caldo não tem quantidade. Olha a cor do nosso caldo, como é que ficou, olha. Por causa do camarão e tudo mais. Ó, tá bem quentinho ainda. Gente, o nosso arroz aqui já cozinhou, já tá al dente. Agora a gente vai acrescentar aqui o queijo parmesão. A gente tá usando parmesão mesmo, ralado. E aí a gente vai finalizar agora com o camarão. E a gente já pode servir. Ficou pronto aí o nosso risoto. Ele ficou com a cor mais rosadinha por conta do camarão, por conta também do tomate. Mas olha só, agora com o queijo faz toda a diferença. Aí o Beto vai... Hum, que delícia o queijo. Olha, derretendo. Aí agora o Beto vai acrescentar ali também o camarão. E aí a gente já pode comer. Olha o queijo, como deixa ele bem, bem cremoso, gente. Gente, já ia esquecendo aqui, ó, da salsinha. Aí agora a gente vai finalizar agora com salsinha e já servir, né? Que o risoto é bom assim, gente. Quentinho, cremosinho, com queijo derretendo ainda. E aqui temos, gente, os dois pratos. O Beto foi acender aqui as velas. Deixa eu mostrar pra vocês que prato lindo. Olha, tirei uma foto lá pro Instagram. Ficou perfeito, gente. Maravilha. Agora a gente vai jantar com vocês, né? Maravilha. Se inscreva no canal Gente, o risoto A gente até falou pela cor Não parecia que estava tão bom Mas assim, estava maravilhoso A gente comeu dois pratos Duas vezes Serve seis pessoas mais ou menos Que ainda sobrou ali um pouquinho Que a gente vai levar pra minha mãe E o Beto já quer abrir o presente dele Que ele já descobriu ali O que você acha que é, Beto? É alguma coisa de prata Ele acha que é um anel Ou um cordão Ou um cordão de prata I wanna stay wide open Can't stand to hear more today I'm gonna lock my door and stay Inside I wait until I'm safe again I have nothing more to put on I'm defeated and withdrawn Just trying to understand Where it went wrong Always believed that nothing good in life is free But it's overwhelming How people can hate on me Don't wanna care about them Though it hurts so bad I wanna stay wide open Vai, amor Você quer abrir o seu presente? Tem presente? Tem presente Esse aqui? Vamos ver se você vai gostar Uma lembrancinha, né? Porque eu já te dei muitos presentes Esse mês Gente, a gente vem aí no mês de maio Cheio de comemorações Agora vem mês de... Na verdade a gente casou na igreja Na festa no salão Foi dia... Igreja e salão Foi dia primeiro A gente casou no salão e na igreja No mesmo dia Não, no salão não A gente casou na igreja Teve a festa no salão No mesmo dia A gente decorou dois salões Um da igreja, né? Que era um do lado E depois era o salão de festa Do outro lado Foi no dia 1º de junho Aí assim, logo em seguida Meio dos namorados Vamos ver se ele vai gostar, gente Do presente dele A Flávia, né? Daí ela pratas Embalou com o maior carinho Pra eles É onde eu tenho Todas as minhas Coisinhas de prata É uma amiga Aqui de Rio das Ostras Fé Bonita? Gente, foi eu que escolhi Mas bonito, né? Essa aí é a prata branca Que são as pratas que eu gosto Obrigado E será que pra você tem alguma coisa? Dia dos namorados, né? Titulei, mãe Titulei Já que você tá com esse fã Vou lá em cima lá Dois minutinhos, galera Aqui, ó Pra você Também tem presente pra mim Corretamente Será que você vai gostar? Hoje não é dia dos namorados, não, né? No dia 12 de verdade vai ter outro Vai ter nada Não tem esse bolo, não Isso aí tava guardado Vamos ver o gosto do Beto O que ele escolheu pra mim, gente? Será que ela vai gostar? Pelo tempo que eu conheço Eu acho que sim Nossa, mas pra você foi Sobra, me são três Vale a pena, pão São três, gente Você merece Um, dois, dois, dois Sim, gente Também fui presenteada, né? Surpreendida E não só pelo Beto Mas pela Flávia Da Ela Plata também Ela entrou em contato com o Beto Daí o Beto escolheu três peças, né? Na verdade quatro Porque veio um outro brinquinho aqui, gente Pro segundo furo Que na verdade eu nem tenho o segundo furo Mas pensei em fazer aqui Pra usar Olha só que argolinha linda Tô encantada com essa argola aqui E essa gargantilha Na verdade eu coloquei assim agora Mais apertadinho O Beto na hora de colocar Colocou mais frouxinho Pode usar, entendeu? Tipo um colarzinho Mas eu queria mesmo algo pra ficar assim, ó Sobreposto Eu acho lindo Eu tenho outro que pega aqui na metade Pra usar os três Vai ficar perfeito, gente Tô apaixonada Por essa gargantilha Olha só A prata A prata é branca Olha que lindo E fora meu anel Que eu fiquei encantada por ele Peraí que eu vou mostrar melhor pra vocês Olha só que lindo Eu tava com esse outro solitário aqui Nesse dedo Aí esse aqui chegou E já ganhou meu coração Um lugarzinho aqui no meu dedo Gente, olha que lindo É um coração realmente especial, né? Pro dia dos namorados E é rosa Parece vermelho, mas é rosa Achei lindo demais Vou deixar aqui no box de informação Essa aqui é a coleção do dia dos namorados, né? O Instagram da Flávia Essa lindona aí que nos presenteou Pra vocês no box de informação Ela envia pra todo o Brasil Tá bom, gente? Tô encantada com o meu anel Muito, muito lindo Adorei Agora seguimos por aqui, né? A gente continua aproveitando O nosso dia dos namorados Que não é hoje, né, gente? Mas eu espero ter inspirado A vocês A fazer um jantazinho Algo simples Mas que vocês possam aproveitar Também esse dia Da melhor forma É trocar um presente também Por mais simples que ele seja Mas a gente ter lembranças Dessas datas também Tá bom, gente? Eu espero que Que tenha inspirado vocês Você gostou, amor? Gostei Gostou do colar? Tudo, olha lá Agora já acostumou Com colar maior O pingente é lindo Mostra, amor Você pingente de perto Olha só que lindo Do fé Gostou? Sim E é isso Agora a gente vai encerrar Esse vídeo aqui com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau